O Supremo Tribunal Federal decidiu proibir a reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre para o comando do Congresso Nacional. A decisão foi apresentada no plenário virtual do STF. A votação foi feita pelo chamado plenário virtual, que é quando os ministros apresentam seus votos por escrito. O último foi publicado ontem à noite pelo presidente da corte, Luiz Fux. O placar ficou em seis votos a cinco contra a possibilidade de dois mandatos seguidos para o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, e sete a quatro contra a reeleição de Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, na Câmara. Em entrevista à Globo News, o deputado negou que queria se reeleger. Eu sempre disse que o meu projeto era construir uma candidatura, um sucessor, já que eu estava na Câmara há muitos anos, e que na democracia a alternância de poder era muito importante. Então não muda nada no nosso processo político interno. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não se manifestou sobre a decisão do STF. O fato é que com a retirada da disputa dos principais candidatos, governo, oposição, centrão e até os chamados independentes tentam viabilizar nomes que até agora não despontavam como fortes concorrentes. Na Câmara, já são mais de dez pré-candidatos. Entre eles, Arthur Lira, do PP de Alagoas, líder do centrão, que tem o apoio do Palácio do Planalto. No grupo de Maia, quatro deputados formaram um bloco para tentar definir um nome de consenso. Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, Eumar Nascimento, do DEM da Bahia e Luciano Bivar, do PSL de Pernambuco. Correndo por fora, aparece Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, que na internet garantiu que vai concorrer em fevereiro. No Senado, cinco parlamentares já deram a largada. Quatro são do MDB, a maior bancada da casa. Da ala governista surgem Eduardo Braga, do Amazonas, líder da maioria no Senado, Eduardo Gomes, do Tocantins, líder do governo no Congresso, e Fernando Bezerra, de Pernambuco, líder do governo no Senado. Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, corre por fora. O senador-major Olímpio, do PSL de São Paulo, também já lançou a candidatura. O próximo presidente, seja da Câmara como do Senado, terão um compromisso muito grande com uma série de projetos e reformas importantíssimas a serem levadas adiante no âmbito do Congresso Nacional. O que nós desejamos, tanto para a Câmara como para o Senado, é que assumam presidentes que tenham espírito democrático, que valorizem o colegiado e que respeitem a Constituição. É uma nova época. Tomara que essa nova época no Congresso Nacional seja bem melhor do que tivemos até agora.